O Moro, nesse momento, eu acho que ele é um herói nacional. Nós estamos apoiando quem estiver do lado do bem e lutando pelo Brasil, nós estamos juntos. Eu me irrito, às vezes vejo crítica um pouco infundada ao meu trabalho, dizendo que sou um juiz investigador. Poxa, eu coloco assim, então identifique lá nos meus atos judiciais um ato que eu determinei a produção de alguma prova de ofício. Eu não vou discutir outra ação com o senhor, senhora ex-presidente, se nós fôssemos discutir aqui, a minha convicção foi que o senhor ia culpar. O juiz Sérgio Moro acaba de ordenar a prisão do ex-presidente Lula. O que ele fez não tem preço. Ele realmente botou para fora, mostrou as vísceras do poder, a promiscuidade do poder no tocante à corrupção. Graças ao patriotismo, perseverança e coragem de um juiz que é símbolo do meu país, o doutor Sérgio Moro, nosso atual ministro da Justiça e Segurança Pública. Eu não vou esperar foder minha família toda, de sacanagem, o amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. O grande problema de realizar essa troca, primeiro, haveria uma violação de uma promessa que me foi feita inicialmente, que eu teria carta branca. Em segundo lugar, não haveria uma causa para essa substituição. E estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal. Vai trocar! Se não puder trocar, troca o chefe dele, pode trocar o chefe dele, troca o ministro! Eu conversei com o presidente e houve essa insistência do presidente. Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. E o ponto final! Não estamos aqui para brincadeira! Eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu caminhamento da minha carta de demissão. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que eu assumi, sem que eu tenha condições de trabalho. Mais de uma vez, o senhor Sérgio Moura disse para mim, você pode trocar o valeixo, sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Foi divulgado equivocadamente por algumas pessoas que eu teria estabelecido como condição para assumir o Ministério da Justiça uma nomeação ao Supremo Tribunal Federal. Nunca houve essa condição. Dizia o prezado ex-ministro Sérgio Moura, o senhor disse que tinha uma biografia a zelar. E eu digo à vossa senhoria que eu tenho um Brasil a zelar. E eu digo à vossa senhoria que eu tenho um Brasil a zelar. Legenda Adriana Zanotto